Olá, gêmeos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nasce Luca, filho da atriz mexicana Zúria Vega, conhecida por suas novelas exibidas pelo SBT. Confiram a seguir. Eugênia Silva O mês de maio não poderia ser mais emocionante para os atores Zúria Vega e Alberto Guerra, que se tornaram pais pela segunda vez. O famoso casal finalmente deu as boas-vindas ao seu pequeno Luca, e não pode estar mais feliz. Os atores compartilharam em suas redes sociais para gritar ao mundo as boas novas, que agora sua adorável filha Lua se tornará a irmã mais velha. E é claro, surpreendeu todos os seus seguidores que não pararam de lhe enviar parabéns. Na imagem que o casal compartilhou na última terça-feira, é observado que Zúria carrega o bebê recém-nascido em seus braços, enquanto Lua contempla o rosto de seu irmãozinho, dando um sorriso espontâneo. Na cena em preto e branco, também aparece Alberto, que em seu papel de pai orgulhoso permanece com sua amada família. A imagem vem acompanhada da seguinte legenda. Luca, 20 de 5 de 2019, Minha Família, escreveu a atriz que se tornou especialista no assunto da maternidade. Após esta publicação, fãs, amigos e colegas do casal lhe deram os parabéns, desejando-lhe o melhor para a família e para o novo membro. Apenas alguns dias atrás, a atriz tinha sido vista nas redes sociais aparecendo linda com sua barriga de gravidez inchada, que, de acordo com seus seguidores, apontavam para o nascimento do bebê que estava próximo. Zuri anunciou recentemente nas redes sociais que estava se preparando para deixar seus deveres e se concentrar nos últimos momentos de sua doce espera. Últimos dias de trabalho antes de Luca nascer, escreveu ela em um de seus stories. Posteriormente, publicou em seu videoblog Sui Mamá, na qual compartilhou com seus seguidores como fez a mala e a do bebê para quando chegasse a hora de ir ao hospital. Como se aproximou do tempo, Zuri tinha uma espécie de mistura de sentimentos. A emoção de conhecer Luca se misturava com a saudade de deixar para trás a bela fase que é a gravidez. A atriz havia detalhado que eles esperavam que seu garantinho viesse ao mundo entre 9 e 15 de maio, e parece que tudo ocorreu conforme as expectativas. Sempre protegida pelo amor do marido, da família e dos amigos, Zuri mostrava mês a mês as mudanças na gravidez e o crescimento da barriga. A atriz foi mimada em várias ocasiões por seus amigos que organizaram, em vez de chá de bebês, cerimônias especiais antes da chegada de Luca. Já como uma mãe experiente desde o nascimento de Lua, em 2017, nessa segunda gravidez, a estrela das novelas queria compartilhar suas experiências com outras mães, além de algumas dicas que foram muito agradavelmente recebidas por seus seguidores. Agora, a atriz pode falar sobre seu papel como mãe de dois filhos adoráveis. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixe aqui abaixo nos comentários, tá bom? Se inscreva no nosso canal para mais novidades sobre o mundo mexicano. Deixe abaixo o que você gostaria de saber. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!